Olá! Como eu não te falei? Ficou aquela coisa maior do que eu gostaria. Eu pretendia que fosse só uns 30 minutinhos, né? Achei que eu estava em 40 ebleus e ainda não tinha concluído o negócio todo. Então eu dei uma cortada lá e estou voltando aqui. Mamãe do céu, você vai ficar maior do que eu queria. Isso era para ter terminado em uma aula só, mas não deu não, foi mal. Vamos lá! Então nós paramos aonde? Nós paramos aonde? Deixe-me ver. Acho que nós paramos em... Dom artístico. Ih, rapaz, faltava pouco, mas está bom. É o medo de ficar gigantesco. Vamos lá, né? Ah, é sobre o dom artístico. O dom artístico, né? Como é que Platão entende o tal do dom artístico, né? Por um lado, vamos aqui ler citações de livros, fragmentos de textinhos. Mas esse aqui também faz parte da minha faculdade, ó. Um pedacinho para você do meu curso. Por um lado, a inspiração, bela e intensa, não vem dela mesma. Dele mesmo. Dele quem? O artista. E assim, e sim de fora, incontrolável o exterior. Trata-se de um entusiasmo como um dom divino. Portanto, Platão entende que entusiasmo é um dom divino. Beleza, mas qual o problema de ser um dom artístico, né? Ser um dom divino, né? Nós vamos entender aqui pela perspectiva de Platão. Esse dom divino, ele está relacionado à influência da divindade na vida da pessoa. Quem entra em contato direto com esse dom divino, com essa inspiração, essa divindade inspiradora, né? Dom de inspiração, né? É o poeta, certo? Estamos aqui, o poeta, ó. Ora, biscos do meu livrinho. A musa, nós lembramos que nós vimos as musas? Então, a musa, né? Ela inspira o poeta, né? E o poeta inspira os fãs, que inspiram outros fãs. E assim, há de eterno, ok? É como se fosse uma... É como se essa inspiração fosse algo magnético, né? Que este cola nesse, que cola nesse, que cola nesse. Lembra o negócio? Imagina, o ímã, ok? E aqui nós temos moedas. Você pega uma moeda, você pega uma moeda, cola no ímã, agarra. Aí você pega outra moeda, um pouquinho menor. Cola na moeda que está colada no ímã, agarra. Aí você pega uma moeda menor ainda, né? E aí sim vai. Não precisa ser menor, né? Porque hoje tem umas moedas grossas, né? Pode ser menor, uma moeda mais leve. Então, isso aqui, na verdade, você vai criando esse elo, como a gente fez ali em cima. Esta é a grande questão. É isso que acontece. Tá, beleza. E daí, o que acontece isso? O problema do entusiasmo é que, neste momento, na Grécia, no surgimento da filosofia, ele está diretamente relacionado à explicação racional, ok? A explicação racional das coisas. A musa, como a gente lembra, a musa era uma divindade, né? Uma divindade inspiradora, ok? E nós, nesse momento histórico, nós humanidade, né? Eu sou eu e você? Nós humanidade, nesse momento histórico, estávamos nos afastando das explicações religiosas, né? Para tudo, porque tudo era a divindade tal, o filho do Deus tal, o herói tal, enfim, essas coisas. Lógico que existe um fundo de verdade naquilo, tá? O pessoal aí que faz letras, né? Provável, estuda isso. Com certeza estuda isso, porque... Eu estou puxando algumas disciplinas de letras, enfim, muito interessante, achei muito legal. Aí você vê ali, em algumas pessoas, alguns autores que falam sobre isso de maneira clara. Mais um livro que eu vou botar aqui na listinha, só um instantinho. Não vou botar essa citação aqui, não, mas como eu estou falando para parte do conteúdo, tem que botar lá nas referências. Eu estou referenciando diferente da academia, tá? Só para deixar claro. Eu estou apenas colocando o livro, o link do livro, onde você pode acessar. Não é um referenciamento, um referencial, enfim, acadêmico. Mas tu vai ver um monte de vídeo aí no canal do YouTube, que francamente, né? Os caras falam, falam, falam. Tu não sabe onde o cara está tirando aquilo. Tu pede em bibliografia, indicação, os caras simplesmente não falam. E tu fica lá boiando, tu gosta do troço, não pode usar, por exemplo, no trabalho. Então, basicamente, essa foi uma das minhas motivações para fazer, para montar esse canal, porque, né? Pelo amor de Deus, né? Os caras falam, 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 não diz. Tu gosta do troço, não pode, quer usar, quer ler, não pode falar, não pode ver. O cara parece um esmigo da vida, né? Um anelzinho, my precious. Pelo amor de Deus, né? Então, basicamente, essa foi também uma das minhas motivações para fazer esse canal. poder dar para vocês que estão assistindo a fonte bibliográfica, tá? É isso. Na verdade, eu estou fazendo um canal que é um canal que eu gostaria de que alguém fizesse, então, é que ninguém faz, eu faço eu também. Vai ter uma parte de livro, como sempre. Qual o nome é aqui? Sumiu a palavra. Na descrição do vídeo. Pronto, lembrei. Aham, vamos lá. Voltando o problema para Sócrates, é exatamente isso, né? E para Platão também, né? Essa interferência externa, que é o tal do entusiasmo, né? E por isso que Platão quer tirar o direito dos poetas falarem. Também outra, porque eles não usam a razão. Nesse momento, eles estão meramente influenciados pela deusa, né? Pela musa inspiradora, que é a musa que é a divindade, né? Mais para frente, a musa inspiradora era a mulher com quem está apaixonado, e você não pode chegar perto, e blá, blá, blá. Se eu não me engano, isso está na idade média. Se eu não me engano, isso já está na idade média, que se eu não me falho a memória, isso está relacionado às cantigas de amigo. É, que na idade média, na verdade, não é cantigas de amor. Eu não podia falar de amor, porque... Enfim. Isso é de Deus para a idade média. Por isso, né, que é uma das coisas também. Porque ele está... Como ele tem essa referência, essa interferência externa, ele foge da razão. E como você precisa da razão para administrar a cidade, aí o Platão meio que dá um supapão. Lembrando que... Lembrando que isso acontece no livro A República. A República é um projeto político-pedagógico de Platão. Aquilo é o que ele planejou, que ele pensou como o melhor possível. Não necessariamente aquilo foi posto... Foi posto... Meu Deus, perdi a palavra. Foi posto na prática. Não necessariamente aquilo foi posto na prática. Aquilo não foi realizado concretamente. Até porque, até antes de Platão, a educação grega, né, se dava toda via arte, via teatro, música, enfim. Como nós já falamos lá, já falamos anteriormente, já falamos em outros vídeos, né. Ah... O critério era a razão, né, a racionalidade, como eu falei. E a primazia era o logos. Então, é racional. Portanto, o que acontece? O pessoal que mexia com a harmonia, né, que era a parte harmonia, que aqui nós estamos falando da parte matemática, ciência, relacionada aos intervalos, escala, entendeu? Essa galera estava tranquila. Não tinha problema. Porque essa galera não tinha essa galera não tinha inspiração divina, tá? Ela não tinha uma musa inspiradora. Não tinha esse entusiasmo externo, ok? O pessoal da harmonia, né? Harmonia, conforme a gente acabou de falar. Não é harmonia como se entende hoje, né? Quem estudava os intervalos e as escalas... Ah... Aí estava tranquilo, porque os caras estavam relacionados à harmonia, que aqui era sinônimo de matemática, tá? Era uma das partes da matemática. Então, beleza. Está tranquilo. Aí o pessoal estava tranquilo, porque aí não é... não é aspiração divina. É o logos, tá? É o logos agindo, ok? É a parte racional, ok? Mas, porém, contanto, entretanto, contudo, todavia, existe a questão da oratória, que isso realmente o poeta dominava, né? Que é uma técnica fundamental ao seu ofício. É... É aquilo que a gente já falou, né? O Platão, ele... ele oscila, fala lá e pra cá, porque ele vê coisas boas e vê coisas ruins na arte. Basicamente é isso. A arte mimética. A gente já viu isso, não é correto? Ah, naquela parte de mimese. Então, é... Por ser mimética, ela não representa... A verdade, ela está a 3 graus, 3 graus, 3 degraus, enfim, 3 níveis afastados da verdade. Estamos falando de Platão. A verdade é a ideia. Lembra que nós vimos? É o cara pensando lá na... Lá na cama. Aí, a cama feita aqui do lado, e aqui embaixo, o quadro da cama. Então, o quadro da cama é uma cópia da cama. E a cama é uma cópia da ideia da cama. Correto? Então, esta cama é a arte mimética. Por ser mimese, ela está afastada a 1, 2, 3 níveis da verdade. Que é a ideia da cama. Lembra daquele trechinho, aquela imagem que eu botei lá? Eu repeti duas vezes, inclusive. Aquilo importante. Lembra que eu falei que é importante? Rá! Então, em função deste afastamento da verdade, existe a possibilidade de fingimento. Da mentira. Entende? E é esta possibilidade de fingimento que vai preocupar Platão na arte. Porque na arte, a arte por ser mimética, existe a possibilidade de fingimento. Muito disso você vai ver na República. Existem outros livros, como nós falamos no vídeo anterior. O que pode acontecer? Como o poeta era o educador, e o poeta estava a 3 graus da verdade, o poeta, na verdade, vai ensinar sobre o fingimento. Ele vai educar na mentira. Porque existe a possibilidade do fingimento, como nós vimos. Certo? Existe a possibilidade do fingimento, existe a possibilidade da interpretação errada, pelos três, né? Pelos três degraus de afastamento da verdade, a ideia da cama, a cama do quadro, e a pintura da cama. Tá? Por causa disso, existe um grande perigo. Porque se se os poetas que moldam os valores da sociedade, se o artista que molda os valores da sociedade, estiver apoiado em uma mentira, em função desse triplo afastamento da verdade, se ele tiver uma interpretação equivocada, em função desse triplo afastamento da verdade, o que, o que nós iremos ensinar para as nossas crianças, para os nossos jovens, e que o que isso irá resultar na sociedade. Né? Como é que o poeta, vamos lá, como é que o poeta, o mal se fugiu, como é que o poeta vai poder ensinar algo que ele só conhece a imitação, ele não conhece de fato. O poeta fala sobre a guerra, fala sobre os heróis, sobre a medicina, sobre os fantásticos médicos e lindos professores. Ele é médico? Ele é professor? Ele é herói de guerra? Ele é militar? Existe todo esse questionamento que Platão faz. Existe todo esse questionamento. É possível, né, acreditar de fato no que diz um artista sobre política? Essa é a questão proposta. Meu Deus, se acudiu a câmera. Essa é a questão posta. Essa é a grande questão que Platão apresenta. É possível acreditar em quem fala de algo sem estar inserido, sem viver naquilo? Porque o poeta só copia, correto? O poeta é imitação. O trabalho do poeta é imitação. É possível levar a sério, é possível dar credibilidade a alguém que nas vias de fato só conhece de ouvir falar? Essa é a grande preocupação de Platão. Porque isso, porque aqui nessa situação, eram os poetas que educavam os alunos, educavam as crianças e os jovens. O poeta era o professor também. Então, o que pode acontecer de ruim? Quais as consequências negativas disso para a sociedade? Essa é a grande questão colocada para Platão. E aqui nós chegamos a Aristóteles, mas Aristóteles nós vamos deixar para um próximo momento. Ok? Não sei se vocês perceberam. Agora vou só fazer um adento aqui. Falando bonito, falando adento. Está vendo? Já percebe aqui? Aqui estava Aristóteles com a mãozinha aqui, certo? Do lado de um calango de rosa. Beleza? Ok. Lindo. Olha que coisa fofa. Certo? Agora nós vamos aqui, cadê, cadê? Aqui nós temos uma mão. Aqui nós temos um calango com troço de rosa com carinha, com a mão apontada para baixo. Olha que lindo, não é verdade? Então nós vamos lá, nós vamos lá, e olha. Cadê, filho? Ih, rapaz, deu zica. Ah, olha que lindo! Sabe o que significa isto? Significa que é o mesmo quadro. Ah, eu só não lembro o nome do artista, mas enfim, também está na descrição dos vídeos onde eu tirei. Ok? Este, na verdade, é o mesmo quadro que eu rabisquei e meti a faca. Então, gente, por hoje é só, não era para ter ficado em dois, dois pedaços, mas está aí, ficou, acabou ficando para não ficar muito gigantesco, então aquele lá vai ficar de uma hora, tá bom, 40 minutos, 40 minutos vendo barbudo falando, Ninguém merece um negócio desse, né? Uma hora, uma hora de pau, né? Nossa, tá bom. Então, a gente se vê em Aristóteles. um abração e até breve. E aí, é? E aí, Obrigado.